Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje fui convidada pela minha amiga youtuber Suzana Corrêa que mora na Suíça a fazer uma receita com 3 ingredientes isso mesmo, 3 ingredientes será que dá pra fazer? Dá sim! Vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal da Suzana convido vocês para ir visitar o canal da Suzana e se inscrever no canal dela, tá bom? Agora vem comigo ver o que é que eu vou fazer com 3 ingredientes vou adiantar aqui pra vocês vou fazer um delicioso biscoito amanteigado simples e muito fácil vem comigo! olha só meus amores, vamos precisar de 6 colheres de manteiga pode usar margarina também mas eu estou usando manteiga 8 colheres de sopa de açúcar pode usar o açúcar da sua preferência e 2 xícaras de farinha de trigo cada xícara dessas tem 240 ml agora eu vou colocar aqui dentro dessa tigela de vidro a farinha e o açúcar e mistura tudo assim com a mão tá bom? me acompanha aí pronto meus amores a massa já pronta olha só que maravilha de massa a massa tem que ficar assim, uma massa bem boa de trabalhar vai pegando assim os biscoitos e vai fazendo as bolinhas faz as bolinhas faz o tamanho que vocês quiserem faz um pouquinho ele um pouquinho gordinho porque na hora que a gente colocar assim no prato aqui eu vou colocando e vou reservando e com a ajuda de um garfo vai fazendo isso vai modelando assim com a ajuda do garfo vai fazendo isso nos outros tá bom? ó amassa com a mão fazendo a bolinha colocando no prato e reservando e amassando com a ajuda de um garfo deixa eu fazer assim pra ficar todos no mesmo tamanho se ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve agora compartilha esse vídeo com seus amigos com o grupo da família olha só fica assim ó pra todo mundo saber que esse canal existe deixa o seu like também que ajuda bastante na divulgação do canal e deixa aí embaixo de onde é que vocês estão me assistindo ok? pronto vou fazendo isso em todos e já já eu torno lembrando também que acendi o forno pra quando terminar aqui o forno tá bem aquecido vou forrar a bandeja do forno com papel manteiga e depois vou arrumar todos os biscoitos tá bom? a Sara vai me ajudar com os demais biscoitos né Sarinha? sim pra gente terminar logo já já eu volto aqui com os biscoitos já arrumados na bandeja e forrado com papel manteiga tá certo meus amores? me aguarde aí olha só que lindo que fica tem que fazer assim ó eles um pouco grossinho ok? olha só meus amores já arrumei aqui na bandeja do forno forrei a bandeja do forno com papel manteiga se não tiver papel manteiga pode untar a bandeja com manteiga e polvilhar com farinha deu 30 biscoitos a Sara fez 6 biscoitos de coração com a forminha pra biscoito olha só se tiver forminha para biscoito pode fazer também lembrando que a farinha de trigo foi sem fermento agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos me acompanha aí olha só meus amores já prontinho lembrando também lembrando também que é muito importante deixar afastado como eu deixei antes de colocar o forno olha só porque quando vai assando eles ficam bem juntinho agora vamos deixar ficar frio para servir e armazenar ok? olha só meus amores que delícia vou deixar ficar totalmente frio para armazenar nesse ponte aqui de vidro ok? agora eu vou pegar um para provar olha isso que beleza de biscoito agora eu vou provar humm uma delícia meus amores e bem crocante muito bom mesmo recomendo humm fica uma delícia viram só meus amores que dá para fazer uma deliciosa receita com três ingredientes esse biscoito fica uma delícia super fácil rápido e desmancha na boca agora vem comigo ver o que foi que a Suzana fez com três ingredientes o link do canal dela como já falei no início do vídeo está na descrição desse vídeo vem comigo um mega beijo muito obrigada por assistir fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau